Vem se alimentar dos muitos menores Eu nunca soube minha música Também eu não quero saber É o trem mais bolado do vagão, mais racional, isso é batalha Terminal, isso é batalha É o trem mais bolado do vagão, mais racional, isso é batalha Terminal, isso é batalha Uou, 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 uou Pode pá, pode pá, posso até ter a vez meio imoral Na verdade porque o rap ele é meio racional, introvisado Só que introvisado, eu não sei nem o que eu tô falando Fica pra cagar com o playboy que é rapado Que se foda, esse cara aqui e você Eu vim batalhar com o filho do HC, sério E o playboy, sinceramente agora na base já se destrói Só que cê sabe, te mato no instrumentão Pode rima alto, sua voz tá mais baixa que sua moral Aê, cê rezando no canto, eu incendeio Ajoelhando, rezando, batalhando contra o sorteio Contra o sorteio, cê tá ligado que eu chego aqui na função Pode passar, filho do HC, rep, vim de geração pra geração Ou seja, seu arrombado Eu sou MC Grotina e você acaba sendo degolado Batalhando com o sorteio, agora eu faço frio Se é contra o sorteio, o que eu tô fazendo aqui? Sério, se eu tô batalhando não era pra ser sorteado Tá vendo, o playboy, eu... Boy Filho do HC, não proceder Cê é filho do HC e puxou o flow do droppé Aê, porque cê sabe que essa é a resposta Seu flow é igual o droppé, os dois são uma bosta Cala a boca, tu é boy Cê tá ligado que meu verso te forrói Agora pode pá que eu vim aqui pra improvisar Que nasceu pra ser favela viva e nunca vai ser da ponte pra cá Tudo bem, cê sabe que na paz e o droppé já manda bem Falou que cai, a moral agora fica triste Boy numa quebrada, a moral não existe Só que fica falando só de boy, esse é o versículo Sabotagem é de ser branco e preto, respostas que caram ridículo E você não sabe, meu mano, eu não me iludo Ai, não sou boy, sou rico em conteúdo Barulho muito, barulho pra essa batalha Vocês podem escolher dois É isso, carioca né Barulho pra quem gostou das imazú carioca Droppé Joker O carioca tapar Droppé e o Joker Droppé Joker Droppé e carioca Bate e volta rapidinho Droppé Carioca começa, solta o beat ao G Caralho que voz Marca esse cara, cara Vem, vem, mão pra cima Vem, 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 vem Uou, 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 uou Uou, 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 uou Encaixa no beat Só pra procurar que moleque Eu tenho talento Procurei pra caralho E não encontrei o teu talento Mas cê tá ligado, né Truta que eu encaixo no som Procurei, procurei Mas não encontrei seu som Não, teve ataque Eu vou ter que responder outro Deu pra ver como você já mete o louco Da pute pra cá Cê aprende Já decola Aprende porque Antes de tudo é uma escola E escola Tô estudando Cê tá ligado Que aqui eu tô te matando Cê tá ligado Que meu best É picante Você vai apanhar Aqui pra um estudante Na verdade Tru apanha pro estudante Até porque meu mano Cê sabe Sou fristaleiro Cê é coadjuvante Não é estudante Não é porque Não tá no Rio de Janeiro Não tô no Rio de Janeiro Cê tá ligado Que no fristale O bagulho fica pesado Agora eu não sei Se eu encaixo no beat Só que nesse beat Eu mato essa beat Mano, como dá pra entender Se não tem ataque Como eu vou responder Sério Batalha de MCE É uma arte Quer ouvir resposta Primeiro faz sua parte Barulho pra essa batalha Barulho pro Carioca aí rapaziada Barulho para drope Drope passando Carioca primeira vez na casa Ó palminhas aí pra ele Na verdade É... À que nem perto Sai Da É... Ó... Porra...